Olá, hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, começa agora mais uma edição do Alesc em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, o projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece a Selesc como empresa pública de relevante interesse social e econômico do Estado. Segundo a justificativa apresentada pelo parlamentar, a empresa está entre as maiores do setor elétrico brasileiro. Controlada pelo governo do Estado de Santa Catarina, que é o acionista majoritário com mais de 50% das ações, a Selesc é considerada a maior estatal catarinense, atendendo 92% do Estado. Com a aprovação em plenário, o projeto agora segue para a sanção do governador. O fato de nós reconhecermos a Selesc como uma empresa pública, mostra que a empresa pública ainda tem uma responsabilidade social, tem um compromisso com a sociedade muito importante, é uma das mais premiadas do país pela competência de sua gestão e pelo que ela entrega para a sociedade e que ela continue assim. Os deputados, membros da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, aprovaram hoje requerimento para convidar os prefeitos dos municípios atingidos recentemente pelas fortes chuvas, para falar sobre os prejuízos ocorridos. O secretário de Estado da Proteção Civil e Defesa Civil também será convidado para falar sobre os planos de enfrentamento aos danos causados pelas chuvas, assim como os responsáveis pelas barragens do Estado, que deverão falar sobre a situação atual das estruturas. Os requerimentos são de autoria do deputado Pedrão Silvestre. O Estado está tendo, infelizmente, um grande aprendizado, que não deve deixar as suas barragens de lado. A operação deve ser sincronizada, responsável e, com toda certeza, unificada. É um plano, é um sistema de barragens. Se uma funciona, o sistema funciona. Se uma falha, o sistema falha. E o que nós entendemos é que o Estado deixou, em especial, José Boatê, muito tempo de lado e precisa, de forma urgente, ser aprimorado esse sistema. Os deputados da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram hoje um projeto de lei que aumenta o valor da multa para praticantes da farra do boi. Conforme a proposta, também será considerado praticante aquele que comercializar ou transportar animais ou ainda ceder veículos ou espaço físico para a prática. O valor da multa poderá chegar a 20 mil reais. O meu parecer foi seguindo o projeto de lei do deputado Márcio Machado. Nesse sentido, a gente deu andamento à matéria que é sobre o aprofundamento da cobrança de multa e também de outros critérios para dar uma maior assertividade e também ampliação da atividade como atividade de crime. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente também aprovou um projeto de lei que vai permitir a celebração de convênios entre o poder público e hospitais e clínicas veterinárias públicas e privadas para o atendimento e o tratamento de animais em situação de abandono. Basicamente, assim como nós, seres humanos, nós temos no setor público parceria com hospitais, com clínicas para exames, para cirurgias, que isso também possa começar a se ampliar para a questão dos animais também. A luta pelo fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol nas unidades públicas e privadas de saúde que prestam serviço para o SUS, dominou o debate na reunião de hoje da Comissão de Saúde. Os parlamentares aprovaram requerimentos para a realização de uma audiência pública sobre o tema e também para a realização de um curso voltado aos médicos, coordenado pela Escola do Legislativo, sobre prescrição para fins medicinais do canabidiol. A Comissão de Saúde entende que é importante a gente trazer esse debate, principalmente para possibilitar que pessoas com menos recursos tenham acesso também a esse medicamento. Não pode estar apenas disponibilizado para quem tem recursos. O uso medicinal tem sido bastante defendido, alguns estados que já incorporaram, inclusive na lista do SUS, e Santa Catarina também precisa ter esse debate presente para ajudar pacientes que anseiam por isso e muitos, inclusive com receitas médicas, com liberação da Anvisa, não conseguem acessar, dado o seu alto custo financeiro. Os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças aprovaram hoje um projeto de lei de autoria do Governo do Estado que altera emendas parlamentares impositivas para o exercício financeiro ainda de 2023. O presidente da Comissão, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, foi o relator da matéria. Trata-se das emendas parlamentares impositivas que existem, primeiro, em duplicidade. Ora, quando um deputado concede uma emenda para o município, não sabe se outro deputado vai conceder a mesma emenda. Então nós estamos fazendo correção. De outro lado também, muitas vezes o deputado deseja mudar o objeto, mudar o município, destinatário dessa emenda. Então, todos os anos, nós conseguimos, junto ao Poder Executivo, que seja remitido um projeto de lei para cá, no sentido de fazer as correções. E esse ano, nós também resgatamos as emendas parlamentares não pagas de 2020, 2021 e 2022, criando o anexo 3, 4 e 5 no projeto de lei 0384 de origem do Governo. E a Comissão de Finanças e Deputação entendeu aprovar, discutir e aprovar, e foi aprovado por unanimidade, o relatório do relator, que é deste deputado. Os deputados da Comissão de Agricultura e Política Rural aprovaram hoje o projeto de lei de autoria do deputado Emerson Stein, que declara a cachaça com butiá integrante do patrimônio do Estado de Santa Catarina. De acordo com a proposta, a bebida representa os sabores e fazeres do litoral catarinense. O relator da matéria, que segue para a Comissão de Economia, foi o deputado Edilson Massoco. Pera então da autoria do deputado Emerson Stein, no qual eu quero parabenizar ele pela inclusão, pela iniciativa desse importante projeto e agora mais uma atividade que está sendo incluída e reconhecida no Estado de Santa Catarina, em todos os eventos, a cachaça com butiá no Estado de Santa Catarina. Foi instalada hoje a Comissão Mista de Acompanhamento do Acidente, que provocou o rompimento do reservatório de água da Kazan, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. O reservatório estourou no início de setembro, trazendo prejuízos para a comunidade local, que teve imóveis, carros, ruas e pertences destruídos. Até agora, a Kazan já pagou mais de 4 milhões de reais em indenizações. O deputado Ivan Nates foi eleito presidente da comissão e o deputado Mário Mota será o relator. O cronograma dos trabalhos deverá ser apresentado na próxima reunião. Nós pretendemos apresentar, o mais rapidamente possível, um cronograma de trabalho que pode prever o convite a pessoas, a técnicos, enfim. Mas, inicialmente, nós vamos partir de um relatório que nós já apresentamos aqui, numa reunião da Comissão de Energia, que levantou desde o contrato licitado lá atrás até o momento do estouro do reservatório. É o papel do parlamento, fazer o acompanhamento, a fiscalização, para a gente compreender de fato o que aconteceu e responsabilizar, principalmente, aqueles que causaram esse prejuízo. O ex-prefeito de Chapecó, José Caramori, encerrou hoje o período de 30 dias como deputado estadual. Essa foi a primeira vez que ele exerceu o cargo na Assembleia Legislativa, onde foi empossado em virtude da licença do deputado Napoleão Bernardes. Nas eleições do ano passado, Caramori ficou como o primeiro suplente do partido PSD. Ele fez um balanço desse período em que ficou no parlamento catarinense. As minhas duas prioridades eu já deixei claro no dia que eu pisei aqui, né? Hospital Regional do Oeste, saúde, né? E não só Hospital Regional do Oeste, mas também outras casas de saúde da nossa região. E na mesma linha, já este salva vidas. Este salva vidas. E as estradas tiram vidas. Estradas matam. Estradas ruins causam acidente. Acidentes causam sofrimento, dor, perdas humanas. E nós tratamos também disso junto ao governador do Estado. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!